Mais séries pra vocês, a gente vai falar sobre a crise nas infinitas terras, essa que está sendo cotada como a maior saga das séries da CW até o momento, unindo todas as séries que está passando agora na CW, inclusive a nova série da Batwoman, e séries que nem passam na CW lá, né? Conseguiram trazer uma galera e vão juntar um panteão de pessoas que já passaram por séries baseadas em heróis da DC, invejável, vou dizer pra vocês, invejável. Alguns que nem deviam ter voltado. Se tudo que eles prometeram nos bastidores acontecer, tem que tirar o chapéu pra CW. Falar em bastidores, eu gosto muito de ver as imagens que eles ficam reportando, da galera gravando, dos atores voltando a papéis antigos, você tem o Brandon Ruff fazendo o Superman de novo, já tem foto dele de um monte de forma, e você tem um monte de herói que está vindo, aparecendo pela primeira vez ali, fazendo a sua ponta, não sei se vai ser uma ponta, você vai ser uma coisa muito mais grandiosa, mas enfim. É um mundo criado pela DC que faz, é muito mais coeso do que o mundo que a DC tentou criar no cinema. Muito mais. É um milhão de vezes mais, e sem Batman. Mas é legal pensar desse jeito, porque assim, a Crise das Terras é baseada numa mega saga da DC, considerada até por muitos, a mais importante que já fizeram na DC até hoje, dos anos 80, onde você muda o status quo de muitos super-heróis ali, eles fazem um recomeço de muita coisa ali. É, na verdade, eles tinham um universo quebrado na mão, né, um universo que eles não sabiam o que fazer com a cronologia, e aí eles resolvem que eles têm que resolver aquilo. Sim, nivelar. E aí eles fazem uma crise, e essa crise, ela literalmente entrega o mundo com as 52 terras, né, que foi a primeira vez que apareceu ali, né, entrega que existe esse multiverso, e a partir dali a DC começa, né, a reconstruir a sua linha temporal de quadrinhos. Vocês acham um pouco preguiçoso essa coisa de multiverso? Eu, eu... Não, eu acho que não foi, né? Não, porque foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez pra caramba. Foi a primeira vez pra caramba. Foi a primeira vez pra caramba. Tipo, as terras 616, da Marvel. Ah, mas isso veio depois da Marvel, né, claro. Não, é isso que eu tava falando, foi a primeira vez lá, ok, beleza, mas hoje eu sinto que esse conceito de multiverso, ele é meio preguiçoso, porque, pô, vamos criar um outro universo, pronto, beleza. Mas, se você parar pra pensar, as séries da CW, quando eles começaram com o Arrow, eu acho que eles ainda não tinham ainda essa ideia de fazer a crise, mas quando eles foram, no segundo ano do Arrow, que eles chegaram no Flash, você já tem desde o primeiro capítulo do Flash, indícios da crise, da primeira temporada. Então, você tem o jornal que aparece na sala do Wells, lá, que na verdade é o Flash Reverso, lá no começo, falando que ele vai sumir na crise, tal, 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 do ano de tal, tal, tal. Certo. E aí, é claro que eles erraram na data, né, porque... É, na verdade eu não acho nem que eles erraram na data, cara, eu acho que não, é, então, na verdade o que eu acho é que eles chegaram na mesma cilada que eles tiveram no quadrinho. Chegou um momento que os caras tem Arrow, Flash, Supergirl, Botwoman, Legends of Tomorrow, e, cara, eles não sabem o que fazer, porque, e eles também tem um Flash no cinema, eles também tem alguns outros personagens no cinema, e aí os caras chegaram e falaram, cara, o que a gente faz com tudo isso? O cinema da DC, basicamente, tá morto, né, você tem o Coringa, obviamente, que é um caso à parte, ele não entra... Super à parte, que não se encaixa com nada. Ele não entra no que a gente tá falando, mas, cara, você não tem um universo coeso ali, concentrado e tudo mais, você tem o The Batman, você não tem mais nada, e você tem uma Mulher Maravilha que se passa numa linha temporal própria dela ali, né, e aí você vai pro universo de séries, onde tudo acontecia no conhecido Iron Verse, né, e tá tudo lá. E aí, chegou um momento que os caras falaram, cara, não tem mais o que fazer, a gente tem 50 personagens só no Arrow, tem mais 20 personagens no Flash, tem mais uns 12 na Supergirl, e agora a gente tá criando mais coisas novas e, basicamente, alguns dos personagens não conversam, e todo o resto que não conversava, eles jogavam no Legends of Tomorrow. É verdade. Sabe, tipo, meu, o cara tem contrato, ele não pode mais ficar nessa série, põe no Legend, vamos colocar ele pra viajar no tempo lá com os caras e tá resolvido. E aí, só que chegou uma hora que essa fórmula começou a perder a força, a Arrow começou a perder a audiência, a Flash começou a perder a audiência, e aí, o que que os caras tem na mão? Os caras já tiveram algumas mega sagas, que sempre são sucessos de audiência, e aí os caras se viram num momento que a crise era ali a grande saída pros caras resolverem o problema. Os caras falaram que já prometeu que vai trazer o Burt War, que era o Robin dos anos 60, do Azar do Batman, o Tom Allen e a Erika Durance, do Smallville, que era o Clark Kent e a Liz Lane. O Michael Keaton, cara. O Michael Keaton vai voltar como o Batman. É, ele já apareceu num jornal, cara. É, os caras vão trazer uma galera legal aí, cara, de volta, assim, mais uma galera que eles não anunciaram ainda, né? Então, isso vai jogar nas terras, assim, que você fala que é preguiçoso, pra eles são várias terras. É, mas é preguiçoso, né? Vamos comer, vamos comer, mas é preguiçoso. E aí, não confirmado, mas boatos muito pesados da participação dos Titãs, né, na saga. O Raio Negro foi confirmado. O Raio Negro foi confirmado. O Raio Negro do Netflix, que passa na Netflix. Mas é CW também, né? Sim, é. Tá tudo em casa. Foi confirmado ele. E eu tô muito empolgado pra ver, assim, que nem eu tava falando pro Clayton, vai ser, tipo, vai ter um momento que vai ter, tipo, quatro Supermans na parada, sabe? Tipo, e aí, quem que é o vilão pra parar isso daí? O Antimonitor? É, claro que é. O Antimonitor é o meu... Antimatéria, ela não é Crismo, cara. Antimatéria e Antimonitor. É. E você vai ter também já confirmado uma série da Arqueira, né? Da filha do Oliver com a Felicity. Minha Smoke. Junto com as Canários, né? Que é uma série que, se seguir como tá desenvolvendo no Arrow atualmente, ela vai se passar no futuro. E é uma das melhores coisas que eles fizeram no Arrow nos últimos tempos, cara. É, porque o Arrow, depois da Cris, ele vai acabar a última temporada do Arrow. É, a gente já sabe disso. O Flash, a gente já sabe que vai continuar. O Flash continua, o Supergirl continua. O Supergirl, eles não falaram ainda. É que isso. E nem o Legends. É, que... Isso não é spoiler, porque se você conhece o que aconteceu nas Crises das Infinitas Terras, a Supergirl morre e o Flash se sacrifica pra... Não, eu não vou dar spoiler. De repente você quer ler, mas o Flash se sacrifica. Você já viu o spoiler. É. Mudou, mudou do modo hater-man pro spoiler-man já. Tá, 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 tá. Segura aí, segura, segura esse cara aí. Mas a gente já sabe que o Flash vai continuar e que quem vai morrer, quem vai se sacrificar em prol do bem maior, vai ser o Oliver. Né? Desliga, segura. Segura aí com o cara, mano. Bota ele na cadeia. Desce na cadeia nele assim, ó. Vira um drama, tá confirmado. É, a informação tá na internet. Se tá na internet é verdade. Olha, tem uma galera aqui, ó. Você que tá indicado, talvez. Você não sabia disso. Agora você sabe. Eu não sabia disso. Olha, já a pessoa não sabia disso. Não tem a menor ideia. Agora você não sabe. Já vai se sabendo que o Oliver... Não volta. Pobre óleo. Pobre óleo. Mas tá na internet, cara. Já contaram lá que ele não volta. Tira a voz dele, Clayton. Tira a voz dele. Ele até tá tweetando, ó. Olha lá. Falando de todas as outras séries. Falando, olha, que legal que vai ter um Superman, um Oizane, e você vai estar. Já teve ver essa cara, não é de dar esponha pra galera. O ator do Superman respondeu, nossa, eu senti sua falta. Já era, mano. Chega, Clayton. Você sabe o que tem que fazer agora. Você já sabe o que tem que fazer agora. Tá bom, então. E pra vocês que gostaram desses copos e desses puffs enfeitando nosso cenário, acessem lá catavento.com.br pra achar eles e muito mais. E se você é fã de animes, coleciona figures dos seus personagens favoritos e quer completar a sua coleção de mangás, dá uma passadinha na Anime Hunter. As últimas novidades em figuras de ação, colecionáveis e edições limitadas dos heróis das séries de maior sucesso dos animes. Visite Anime Hunter, Avenida Liberdade, 363, no terceiro andar do Sogo Plaza Shopping. Loja 310, pertinho do metrô Liberdade, no centro de São Paulo. Então é isso. O Mais Geek de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. E já sabem, pra acompanhar a gente é só entrar nas nossas redes sociais, deixar a sua opinião, sugestão. A gente tá de olho lá, conversa com vocês. Beleza? Por hoje é só. Tchau. Isso que você acabou de ver foi só uma palhinha do Mais Geek, nosso novo programa que agora é exibido na Play TV. Se você quiser assisti-lo na íntegra, toda quarta-feira, 7h30 da noite, com reprises diárias. Confere lá. Tchau. 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 Obrigado.